BIC TANTAS O Bancadão do Brasil Você já não me satisfaz Nem chega perto Do que já foi Um dia roubo minha paz Mas agora Tudo acabou Já não sinto mais prazer E o meu corpo não te quer mais Eu nunca te amei Nossa chama já se apagou Voou Por favor, não insista assim Nós tivemos sim Uma louca paixão Não insista assim Nós tivemos sim Uma louca paixão Pegou fogo essa paixão Nossa história se acabou Descobri o que é o amor Nos braços de outro alguém Pegou fogo essa paixão Nossa história se acabou Nossa história se acabou Descobri o que é o amor Nos braços de outro alguém É BIC TANTAS É BIC TANTAS Um pancadão apaixonado Você já não me satisfaz Nem chega perto Do que já foi Um dia roubo minha paz Mas agora Tudo acabou Já não sinto mais prazer E o meu corpo não te quer mais Eu nunca te amei Nossa chama já se apagou Voou Por favor, não insista assim Nós tivemos sim Nós tivemos sim Uma louca paixão Não insista assim Nós tivemos sim Uma louca paixão Pegou fogo essa paixão Nossa história se acabou Descobri o que é o amor Descobri o que é o amor Nos braços de outro alguém Pegou fogo essa paixão Nossa história se acabou Descobri o que é o amor Nos braços de outro alguém Não insista assim Nós tivemos sim Uma louca paixão Não insista assim Nós tivemos sim Uma louca paixão Não insista assim Nós tivemos sim Uma louca paixão Não insista assim Nós tivemos sim Uma louca paixão